Eu quero agradecer muito ao meu parceiro, sócio, Gílio César, marido, por dar essa oportunidade de estar aqui hoje, de estar coreografando as nossas produções, ele que sempre me incentivou, minha família, que investiu muito em mim. Eu comecei a dançar com dois anos de idade, então, para eu estar aqui hoje, eles foram essenciais na minha vida. Quero agradecer a todos os criativos, a todo o elenco, a equipe do Zorro, que fizeram daquele espetáculo, naquele espaço, que é o 033 Soft Top, transformaram eles... O espaço, estou até nervosa. Tá, difícil, é normal. Num musical incrível, que todo mundo saía dali muito impactado, transformado, envolvido. Passar a palavra para o meu amigo. É assim, a alegria é uma coisa que a gente não consegue mensurar nesse momento. Vou agradecer novamente ao Júlio e à Bárbara, muito, amiga, de verdade. No fundo do coração, sem vocês isso não seria possível. Pessoas como o Júlio, que realmente dão oportunidade para a gente, que veio do coro para conquistar novos passos e novas coisas. Foi, para mim, uma realização sensacional poder fazer o Zorro. Uma arte que eu amo, que é o Flamenco, uma das artes que eu mais gosto. E ao lado da Bárbara, que me deu essa oportunidade, amiga de muitos anos, que confiou, acreditou que a gente podia fazer, a gente fez. Mas acredito que a gente conseguiu imprimir um pouco do amor que a gente queria passar em todo esse trabalho. O elenco maravilhoso, que deu vida a isso todos os dias. A orquestra incrível, que fez com que essa magia acontecesse aos técnicos, cabareiros, enfim, a equipe toda que ajudou a gente. Mais uma vez, eu quero agradecer também a minha mãe por nunca ter duvidado de mim. A Patrícia Veiga, que foi a minha primeira professora de Flamenco. Foi ela que me despertou essa arte. Então, muito obrigado, porque eu cheguei aqui, porque todos vocês estiveram do meu lado e me incentivando. E é isso. Viva a arte. Viva o Prêmio Bibi, vida longa. Obrigado, Bibi. Vida longa para todos nós. Amém. Obrigado.